Olá pessoal, eu sou o Dothé Alexander e este é o Dothé Responde. Para você participar desse quadro é muito fácil. Você vai aqui embaixo, já coloca a sua pergunta, dizendo Dothé, eu desejo saber isso ou isso, a minha pergunta é essa ou o meu problema é esse. Eu sempre peço a vocês que me mandem perguntas, inclusive com temas profundos, bem relevantes, para que eu possa responder a você e também ajudar todos os outros seguidores aqui do canal. Vamos agora a pergunta que diz assim Olá Dothé, mojubá, me chamo Márcia, sou de Pernambuco e gostaria de saber o que se faz quando se é enfeitiçado? Isso é uma das coisas mais perguntadas pelas pessoas. Eu vou te dar o meu parecer pessoal, tá bom? Como sacerdote que atua décadas atendendo pessoas. Primeiro fator é você olhar para a sua conduta. Antes da gente saber de um problema, como ele aconteceu, a gente deve avaliar o que nós fizemos para que de repente aquele problema acontecesse. Observou sua conduta? O que você está fazendo que pode estar sendo alvo de feitiço, de inimigos? Eu já atendi pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, que brigam com todo mundo, estão sempre criando confusão, estão sempre queimadas e têm aquela postura de vítima. Ok? Isso é um caso. Existem pessoas que já têm uma energia pessoal propícia para atrair, mesmo não fazendo nada com isso, gente que não briga com ninguém e é queimado, queimado, queimado. Bom, daí você vai ver que existem várias e várias e várias questões para isso acontecer e eu vou te responder a cada uma. Primeiramente, uma consulta. Em qualquer focado, qualquer que seja o problema, uma consulta vai avaliar a melhor solução para te limpar de um feitiço. Porém, para você que briga, que vai assumir agora assistindo o programa Nando Hotel, briga com todo mundo. Mudar esse padrão. Fazer oferenda para o seu ori sempre. Isso para não brigar. Procurar relevar as coisas. A vida já anda muito difícil para a gente sair por aí hoje em dia, a toda hora criando confusão. Evita. Existem magias que através de uma consulta podem ser indicadas, tipo Eiono Aie, que você usando sempre, ela faz com que a sua vida seja boa, sem guerras, brigas ou confusões. Agora, tem pessoas enfeitiçadas que tudo fica tão ruim para ela, tão difícil, que até para ir em uma consulta ela não consegue. Vai aí o ensinamento para você, que você vai fazer três dias para a gente tentar tirar essa carga de feitiço, para te abrir um pouquinho o caminho para você correr, pelo menos, numa consulta, achar uma casa. Às vezes não é o dinheiro da consulta, é achar um lugar, conseguir tomar atitude. Anota aí. Faça esse ensinamento que eu vou te dizer agora. Olha, qualquer pessoa que está enfeitiçada consegue, ó, maravilhosamente se limpar. Você vai conseguir folha, pinhão roxo, mamona roxa, pinhão roxo, mamona roxa, e vai conseguir aquela folha do alho, da resta do alho, bem fácil. Se você conseguir do alho roxo, melhor, senão tudo bem. Pega essas três folhas, coloca numa panela e ferva durante 30 minutos. Coloque dentro um pouquinho de dendê, gotinhas de dendê, seja você de qual orixá for, é para tirar feitiço. Não interessa o seu orixá. Ou se você não quiser fazer por causa do dendê, não faça. É simples. Uma colher, um punhadinho de estrume de boi seco. Estrume de boi seco. Não serve de coelho nem de cavalo. De boi. Coloque para ferver bem fervido. Vai coar. E tomar três dias de banho bem quente. Esse banho, antes de você tomar, vá na porta da sua casa, passe nove ovos no corpo, esfregue bem os ovos, quebre em uma encruzilhada. Corre para casa e toma o banho da cabeça aos pés para acabar com o feitiço. Três dias da cabeça aos pés, o banho bem quente, usar roupa clara, três dias e o feitiço vai, ó, na sua vida. Lembrando que a encruzilhada pode ser de três, de quatro, de barro, na esquina da sua casa, não tem problema, gente. Quando eu boto ensinamento aqui, eu vejo muita gente complicando. Olha só, tem que ser as três folhas. Não tem as três folhas, não faz o banho. Quando eu dou fórmulas aqui, tem que deixar claro que o ensinamento para dar certo é tudo. Você não consegue fazer bolo de laranja sem laranja. Você não consegue fazer bolo de fubá sem fubá. É simples assim, tá bom? Espero estar ajudando. Uma pessoa enfeitiçada realmente é muito ruim. A vida dela fica muito ruim. E o ensinamento que eu dei aqui hoje é maravilhoso para limpar. Observe sua conduta. Seja um vizinho. Seja qualquer pessoa. Não briga. Tenta levar a vida melhor. A gente levando a vida, às vezes, numa boa, já não é fácil. Imagina para quem complica a todo momento, na fila do banco. Briga na fila do mercado. Você briga com alguém na fila do mercado e a pessoa te ora com ódio. Isso já é feitiço. Não tenha medo só da galinha enterrada no cemitério à meia-noite com vela preta, não. Tenha medo, às vezes, do olhar de ódio, da boca que te faz assim. Isso é muito ruim. Fortalecer o Ori, estar conectado com a espiritualidade, também é a melhor forma de proteção. Porque a espiritualidade te tira do caminho aonde tem o inimigo, aonde tem a pessoa ruim. Bom, espero ter feito mais um Doutor Responde trazendo explicação e ensinamento para vocês. Eu vou procurar trazer sempre um Doutor Responde bem dinâmico, ajudando ao máximo. Seja com ensinamentos, somente te ensinando a forma de melhorar de vida, respondendo vocês sempre. Me siga também nas redes sociais, onde eu estou sempre passando muitos ensinamentos. Principalmente lá no meu Instagram, vou deixar aqui. E também se você quer aprender muitos banhos, magias, formas de você no dia a dia melhorar a sua vida, eu tenho duas escolas. A Esotérica, para não iniciados. E a EGBAO, só para iniciados. Eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo. Se inscreva e você vai aprender comigo muitas e muitas coisas maravilhosas para o seu dia a dia. Bom, curte, dá um like, divulga o canal para os seus amigos, assim você nos ajuda a ter uma relevância aqui perante ao YouTube. Eu sou o Doutor Alexander, ao Oi Faixopé. Esse é o Doutor Responde, para te ajudar a melhorar em tudo. Aguarde sua pergunta sempre e sorte e axé.